O porró é o cenário De muitas histórias de amor De intriga, de flores e ciúmes Onde dança quem nunca dançou Tem amor que passa raspando Só se insinuando e não vem Tem amor que quando chega tarde Faz a lá de como chega um trem Faz contato e o amor de verdade É quando o coração desatoral Hoje eu tenho o amor que mereço Por isso ergo as mãos e agradeço Não há nada igual o porró Não há nada igual o porró Não há nada igual o porró Onde vê, onde eu queria dançar Vou dançar, namorar, faqueira, chamegar Pouco antes do dia arraiar Eu não vejo quase ninguém só Não há nada igual o porró O porró é centenário Viva Gonzaga Mas tem alma de adolescente Vivam vocês Que coroa nossa mocidade Da cidade ao sertão, certamente É a dança que nos aproxima Vem por cima de mim Na batida que bate o tambor A dança que nos reanima Vem por cima de mim, meu amor Coatomia e o mundo gira Quando você não me deixa só Eu não quero que você se vira Não machuco porque sinto dó De pisar na fulô, não me esqueça Pisar na fulô, pisar na fulô Pista pão e é só o começo Não há nada igual o forró Não há nada igual o forró Não há nada igual o forró Bom tipo é bom de ouvir dançar Pesador, paqueira, chamega E o pouco antes podia raiar Eu não beijo quase ninguém só Não há nada igual o forró Boa noite A primeira coisa é agradecer Por nós estarmos aqui A gente está recomeçando Com todos os cuidados, mas recomeçando A roda está girando novamente Mandando a válida positiva para a Carla Que está lá Precisando negativar o que deu positivo E vamos nos cuidar Porque olha Uma coisa que contagia muito mais do que o covid É o forró O forró é uma droga Inclusive foi agora Forró é patrimônio cultural Da humanidade E descobrindo que ele é uma droga poderosa Que ele vicia Preste atenção nisso A droga que me domina Não é a droga que se vende na esquina A verdadeira droga de quem sonha Não é maconha, não é cocaína O que entorpece, o que entorpece, o que alucina É a verdadeira droga de amor fina O que entorpece, enlouquece e domina É o brilho contido Nos olhos da dançarina Minha heroína Minha heroína Só senti seu cheiro já me desatina Minha heroína Minha heroína Eu estou alucinado por uma menina Minha heroína Minha heroína Só senti seu cheiro já me desatina Minha heroína Minha heroína O meu vaziá É o amor dessa menina É o amor dessa menina Eu disse que a droga que me domina Não é a droga que se vende na esquina A verdadeira droga de quem sonha Não é maconha, não é cocaína A droga que te domina Não é a pedra que se vende na esquina, não A verdadeira droga de quem sonha É o corró, não é maconha, não é cocaína O que entorpece, o que adicina É a verdadeira droga de amor O que entorpece, o que adicina É o brilho contínuo nos olhos da dançarina Minha heroína, minha heroína Só se de seu cheiro já me desatina Minha heroína, minha heroína Estou alucinado por uma menina Minha heroína, minha heroína Minha heroína, minha heroína Minha heroína, 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 minha heroína, minha heroína, minha heroína Minha heroína, minha heroína, minha heroína, minha heroína Minha heroína, minha heroína, minha heroína, minha heroína Alucinação Sou dependente, eu ainda acho bom Estou ficando louco, venha me prender No seu abraço está minha cura O fim da minha loucura Começa em você Minha heroína, minha heroína Só se diz eu cheio, já me faz Minha heroína, minha heroína Estou alucinado por uma menina Minha heroína, minha heroína Só se diz eu cheio, já me diz a Tina Minha heroína, minha heroína O meu baseado É o amor dessas meninas Maravilha O meu trabalho com forró Sempre foi muito ligado à viola A primeira banda Que eu montei Sempre foi chamada de forró de viola Porque na biografia de Luiz Gonzaga Ele se inspirou E um violeiro Batendo no bolso da viola Para ele criar o baião Forró de viola, meu bem Forró de viola, meu bem Forró de viola, meu bem Cada um faz o que pode Cada um mostra o que tem Forró de viola, meu bem Forró de viola, meu bem Forró de viola, meu bem Cada um faz o que pode Cada um mostra o que tem Esse é o farra de viola Onde não falta sanfona Quem arruma amor aqui diz Diz que nunca lhe abandona Quem arruma amor aqui diz Diz que nunca lhe abandona O forró é a mistura, a viola Nossa zona, nossa rua e do padrão Mistura a nossa cultura No ritmo brasileiro O forró é inocente Mas também é perigoso O forró é inocente Mas também é perigoso Forró de viola tem triângulo amoroso Forró de viola tem triângulo amoroso Forró de viola tem triângulo amoroso Forró de viola, tendria um laborou Forró de viola, meu bem Forró de viola, meu bem Esse é o forró de viola Onde não falta safona Quem arruma amor aqui Diz que nunca lhe abandona Quem arruma amor aqui Diz que nunca lhe abandona Será? O forró é a mistura da viola Da zampona, da zampona e do pandeiro Mistura nossa cultura No ritmo brasileiro O forró é inocente Mas também é perigoso O forró é inocente Mas também é perigo O forró de viola tem triângulo amoroso O forró de viola tem triângulo amoroso O forró de viola tem triângulo amoroso Forró de viola, meu bem Sou forró de viola, meu bem E cada um faz o que pode, cada um mostra o que tem Forró de viola, meu bem Forró de viola, meu bem Forró de viola, meu bem Palmas pra banda Bicho de Pé Lembrando que a gente tá fazendo hoje aqui tudo No piloto automático Sem ensaio Porque eu acho que a criatividade e a irmandade Por exemplo, eu tô aqui enrolando vocês falando Enquanto eu tô afinando a viola É importante agora que a gente se una nesse momento, gente Faz a roda girar, mas Com responsabilidade, com cuidado Igual esse cuidado que eu tô tendo de afinar a viola Onde eu vou tocar a próxima música A próxima música é um shotzinho Apimentado, meio rock and roll For rock and roll E é uma homenagem ao povo brasileiro Música de Jean e Paulo Garfunkel Meus parceiros Obrigado Canto da Ema Pela acolhida Obrigado Bicho de Pé Daqui a pouco vai vir uma mulher Pra representar as flores do forró Representar também a Carla aqui Vai ser uma surpresa maravilhosa E vamos embora Tem que saber se virá Feito vira lata Camelô Cantador Cangaceiro Cangaceiro Feito brasileiro Tem que saber se virá Feito vira lata Camelô Cantador Cangaceiro Feito brasileiro Música de Jean e Paulo Garfunkel Coração saindo pela boca Meio triste, meio rindo da desgraça louca Sou parceiro do destino nessa vida torta Passageiro, clandestino pra qualquer lugar Tenho sangue grosso misturado Meio preto, meio índio, meio degredado Na cabeça um sonho lindo, sempre engatilhado Sou da terra das palmeiras onde eu sabia Mas viola pra mim o que? Tem que saber se virá Feito vira lata Camelô Cantador Cangaceiro Feito brasileiro Tem que saber se virá Feito vira lata Camelô Cantador Cangaceiro Feito brasileiro Diz que a sorte é uma pequena vida Que com sorte alguém pode conquistar Se embora E conforme essa nossa vida Seja forte nesse jogo de aço Tem que saber se virá Feito vira lata Camelô Cantador Camelô Cangaceiro Cangaceiro Feito brasileiro Tem que saber se virá Tem que saber se virá Meio preto, meio índio, meio degredado Meio preto, meio índio, meio degredado Na cabeça um sonho lindo, sempre engatilhado Sou da terra das palmeiras onde eu sabia Tem que saber se virá Tem que saber se virá Feito vira lata Camelô Cantador Cangaceiro Feito brasileiro Tem que saber se virá Feito vira lata Camelô Cantador Cangaceiro Feito brasileiro Tem que saber se virá Tem que saber se virá Tem que saber se virá Agora atendendo milhares e milhares de meia dúzia de pedidos A viola saturou aqui porque estava baixo, eu aumentei muito Agora vou abaixar, se aumentei, ok? Milhares e milhares de meia dúzia de pedidos Com essa música que eu já vi muito namoro começar No forró, já vi namoro terminar Já vi gente casar o som dessa música Depois separando, depois volta pro forró Toca ela pra eu ouvir Porque você demorou a chegar Eu contei cada minuto Cada segundo É o fim do mundo Se você demora tanto Pego e canto Se você não vê Mas a sol e o fogo inspira Não posso vê-la Como alcançar uma estrela Lua menina estrela Mulher Sol de leão Que chama Se está sofrendo Venha correndo Nos braços de quem te ama Lua menina estrela Sol de leão Que chama Se está sofrendo Venha correndo Nos braços de quem te ama O que você demorou a chegar Eu contei Eu contei cada minuto Cada segundo É o fim do mundo Se você demora tanto Pego e canto Se você não vem Mas a sol e não me inspira Eu contei cada minuto Eu contei cada minuto Não posso vê-la Como alcançar uma estrela Lua menina estrela Mulher Sol de leão Te chama Se está sofrendo Venha correndo Nos braços de quem te ama Lua menina estrela Sol de leão Te chama Se está sofrendo Venha correndo Nos braços de quem te ama Lua menina estrela Mulher Sol de leão Te chama Se está sofrendo Se está sofrendo Venha correndo Nos braços de quem te ama Lua menina estrela Sol de leão Te chama Se está sofrendo Venha correndo Nos braços de quem te ama Se está sofrendo Venha correndo Nos braços de quem te ama Milton! Maravilha! Eu sei que quando vocês estão dançando é porque estão agostando, não é? Isso é muito importante. Principalmente depois de quase dois anos sem dançar, não é, gente? Olha, existem muitos forrós no Brasil inteiro. Eu estava agora no Nordeste, acabei de chegar do Nordeste, de Minas Gerais. E lá tem o forró que é o Calango, que é uma embolada danada. E eu fiz uma música pro tiozinho Seu Lidirico Que tem uma venda, tá vivo, 95 anos, tá atendendo na cidade de Araço aí. É lá na venda do Seu Lidirico, é lá na venda do Seu Lidirico Tem de tudo e cada coisa que tem, eu explico, tem de tudo e cada coisa que tem, eu explico. É lá na venda do Seu Lidirico, é lá na venda do Seu Lidirico É lá na venda do Seu Lidirico, é lá na venda do Seu Lidirico Tem de tudo e cada coisa que tem, eu explico, tem de tudo e cada coisa que tem. O que lá tem nem imagina o capeta, pela fina, vela preta, baiana, nova algina, pistodinha de espuleta, sabonete, detergente, bisovente para as meninas. É lá na venda do Seu Lidirico, é lá na venda do Seu Lidirico, é lá na venda do Seu Lidirico Tem de tudo, é lá na venda do Seu Masa crushou tudo e cada coisa que tem, eu explico, está mal na venda do Seu Llar venda do Seu L innovative, Tem de tudo e cada coisa que tem de tudo, eu explico, tem de tudo e cada coisa que tem, eu explico que tem zoomu. E tem uma, quem decorar essa letra vai ganhar VIP por um mês no canto da rima, né Paulinho? Diz o Paulinho Rosa que é. É só subir pra cantar comigo. Tem cachaça batizada com resina de angico, tem quixote, chocolate, tem papel e tem pinico. Passarinho, sabiaba, sul preto, periquito, curiota, vacapim, canarinho, tico-tico. Se não usar a máscara, o vino te leva no bico. Ela na venda do céu de dirim, é lá na venda do céu de dirim, tem de tudo e cada coisa que tem. O que lá tem nem imagina, o capeta parafina, vela preta, avalhando no valgina, pistolinha de espuleta, sabonete, detergente, dissolvente pra menina. Camisinha de lampião O pião que se previna E também tem querosene para a lamparina Tem tesoura, guarda-chuva, vara de pesca, vassoura Tem palmilha de sapato, partilha, doce, barato Pirulito, puxa, puxa, rapadura, mel, chiclete Alfinete, farolete Coador e cotonete Balão, foguete, confete Até o vinho do padre Que derrubou o milito Mas a Luísa benceu Encomendado por eu E quem bebeu foi o preenche Tudo isso lá na venda do seu Ligiri É lá na venda do seu Ligiri É lá na venda do seu Ligiri Tem de tudo e cada coisa que tem eu explico Tem de tudo e cada coisa que tem eu explico É lá na venda do seu Ligiri É lá na venda do seu Ligiri Tem de tudo e cada coisa que tem eu explico Tem de tudo e cada coisa que tem eu explico Tem de tudo e cada coisa que tem eu explico E quem quiser ir lá na venda do Lidirica Está aberta todo dia É bem ali Um tirinho de bala de Badoque Na cidade de Araçói No nordeste de Minas Gerais No vale do Jequitinhonha No vale do Jequitinhonha Lidirica lá no vale do Jequitinhonha Não vi escurnas e lagunas E nas dunas de Itaúnas E pessoas para lá e pra cá Não vi escurnas e lagunas E nas dunas de Itaúnas E pessoas para lá e pra cá Não vi escurnas e lagunas E nas dunas de Itaúnas E pessoas para lá e pra cá Não vi escurnas e lagunas E nas dunas de Itaúnas E pessoas para lá e pra cá Vem que parece um migueiro puro Pra ser feliz, preciso menos planos Mas como tudo muda cada ano E muda até o passo de quem vai dançando Até o passo de quem... E o Enoque? Ai! E quem vai dançando Não vi escurnas e lagunas E nas dunas de Itaúnas E pessoas para lá e pra cá Não vi escurnas e lagunas E nas dunas de Itaúnas E pessoas para lá e pra cá Não vi escurnas e lagunas E nas dunas de Itaúnas E pessoas para lá e pra cá Não vi escurnas e lagunas E nas dunas de Itaúnas E pessoas para lá e pra cá Sempre existe alguém que nos espera Como uma flor que espera a primavera No paraíso eu estou indo embora Você não pode vir e pra eu vou agora Eu estou chegando e chamando Meu amor não chora Não chora! Princesa pulou! Espera! Não chora meu amor! Não chora! Princesa pulou! Espera! Não chora meu amor! Sempre existe alguém que nos espera Como uma flor que espera a primavera No paraíso eu estou indo embora Você não pode vir então eu vou agora Eu estou chegando e chamando Meu amor não chora Ai! Eu estou chegando e chamando Meu amor não chora Eu disse! Eu estou chegando e chamando Meu amor não chora Eu estou chegando e chamando Meu amor não chora Não chora! Princesa pulou! Espera! Não chora meu amor! Não chora! Princesa pulou! Espera! Não chora meu amor! Arrocha Cleito Essa música Eu gravei junto com o Trio Virgulino Trio Feliz Pra quem tá sozinho Fique sabendo do seguinte Sempre existe alguém que nos espera Como uma flor espera a primavera No paraíso eu estou indo embora Você não pode vir, então eu vou agora Eu estou chegando e chamando Meu amor não chora Eu estou chegando e chamando Meu amor não chora Eu estou chegando e chamando Meu amor não chora Eu estou chegando e chamando Meu amor não chora Chora! Meu amor não chora Eu estou chegando e chamando Meu amor não chora Maravilha! Muito obrigado gente Esse palco Ela que vem lá do nordeste Do Uruguai É verdade Olha eu nunca vi um sotaque tão limpo A menina nasceu no Uruguai Apaixonada por forró E vai vir mostrar pra vocês Como é que é que se canta um forró Sul-americano Pé de Serra Pé de Serra Valentina Valentina Guixen Valentina Guixen É Guixen Nas redes sociais Maravilhosa! E vamos começar então com um clássico Pode ser Pode ser Me convidou para dançar um chão Me convidou para dançar um short E foi nos braços desse murano Que eu forragei até o dia glanear Oi, 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 oi Cantei com teu lugar Mureno, chega mais pra cá Eu tenho fé em me chamegar Oi, 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 oi Seu jeito de balancear o corpo inteiro Mas meu coração vou ter Ligeiro, assim eu vou me apaixonar O floreiro me convidou para dançar um chote Pegou meu cabelo, cheira meu bigote E fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao verreiro E fui nos braços desse moreno Que eu fazia até um dia a calharia Oi, 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 oi Me encantei com teu olhar Moreno, chega mais pra cá Eu tenho fé em me chamegar Oi, 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 oi Seu jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater Ligeiro, assim eu vou me apaixonar Oi, 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 oi Me encantei com teu olhar Moreno, chega mais pra cá Eu tenho fé em me chamegar Canta comigo, vai Oi, 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 oi Seu jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater Ligeiro, assim eu vou me apaixonar Bicho de pé Linda demais, eis que um Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Obrigada, gente! Consegui então, obrigada Vamos seguir então na onda do shot Olha só, minha gente, tá lindo demais Sei que ainda entrou e demora um pedacinho de mim Um grande amor não se acima Obrigada, gente! Obrigada, gente! Gostoso, hein? Gostoso, hein? Um grande amor não se acima Gostoso, assim Gostoso, hein? 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 Sra. Cabroeira no final da feira dança de todo pé de ladeiro, verdadeiro fo-ro Cabroeira no final da feira dança de todo pé de ladeiro, verdadeiro fo-ro Cabroeira no final da feira dança de todo pé de ladeiro, verdadeiro fo-ro É zoada e tá zoeira, é entre nós e tá santo Serta de seca, reenchente, de comer sem precisar Enquanto isso a gente badeia, namora a cadeia, até chegar outro verão Enquanto isso a gente badeia, namora a cadeia, até chegar outro verão Enquanto isso a gente badeia, namora a cadeia, até chegar outro verão Simba! Cabroeira no final da feira dança de todo pé de ladeiro, verdadeiro fo-ro Cabroeira no final da feira dança de todo pé de ladeiro, verdadeiro fo-ro Cabroeira no final da feira dança de todo pé de ladeiro, verdadeiro fo-ro Cabroeira no final da feira dança de todo pé de ladeiro, verdadeiro fo-ro É zoada e tá zoeira, é entre nós e tá santo Serta de seca, reenchente, de comer sem precisar Enquanto isso a gente badeia, namora a cadeia, até chegar outro verão Enquanto isso a gente badeia, namora a cadeia, até chegar outro verão Enquanto isso a gente badeia, namora a cadeia, até chegar outro verão Enquanto isso a gente badeia, namora a cadeia, até chegar outro verão Isso aí, valeu! Muito bom! Obrigada! E agora? O minutinho vai cantar com a gente, é isso mesmo, produção? Eu vou enoidecer junto aqui, vai! Um, dois, três, vai! Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o beijo teu? Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o beijo teu? Eu nem pensei, já tava te amando Meu corpo derretinha de paixão Queria estar contigo a todo instante Te abraçando, te beijando, afogando de emoção Fica na tua vida, eu quero muito Grudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de canção Você é como água de canção A limpa doce saborosa Todo mundo quer beber Você é como água de canção Você é como água de canção Você é como água de canção E agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Eu nem pensei, já tava te amando Meu corpo derretinha de paixão Queria estar contigo a todo instante Te abraçando, te beijando, afogando de emoção Fica na tua vida, eu quero muito Grudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de canção A limpa doce saborosa Todo mundo quer beber Tá lindo, hein? Tá muito, muito lindo, não é? Vou ficar na tua vida, eu quero muito grudar Pra nunca mais eu te perder Você é como água de canceba, limpa doce sabor Todo mundo quer beber Vou ficar na tua vida, eu quero muito grudar Pra nunca mais eu te perder Você é como água de canceba, limpa doce sabor Todo mundo quer beber Você é como água de canceba, limpa doce sabor Todo mundo quer beber Quarentena! Obrigada, gente! Obrigada mesmo! Até já, Valentina! Ô, Heitor, agora tá certo, eu tinha invertido, viu? Desculpa aí, meu irmão Tava errado, menina, agora tá certo Morena, quando eu te vi dançando Confesso que fiquei apaixonado Dançando um forró desse teu jeito Deixar qualquer sujeito com o coração virado Morena, quando eu te vi dançando Confesso que fiquei apaixonado Dançando um forró desse teu jeito Deixar qualquer sujeito com o coração virado E quando acaba o forró E você faz que não me dê Você quase me evita fingir que não é bonita Mas eu só vejo você Quando volta a festança Você vem que nem criança querendo brincar Então nasce a esperança Dia em dia, nossa dança nunca mais parada Morena, quando eu te vi dançando Confesso que fiquei apaixonado Dançando um forró desse teu jeito Deixar qualquer sujeito com o coração virado Morena, quando eu te vi dançando Confesso que fiquei apaixonado Dançando um forró desse teu jeito Deixar qualquer sujeito com o coração virado Quando eu não danço e nem canto Você fica lá no canto, longe de fazer Fica de olho hidrado, olhando pro lado Eu não entendo porquê Ai morena, tenha dó Dança e só mais um forró Um chote e um chachado Improvisado Nesse toque apaixonado Com o corpo quebrado Com o meu coração só Ai morena, tenha dó Só mais um forró Um chote e um chachado Improvisado Nesse toque apaixonado Nesse meu corpo quebrado Com o meu coração só Nesse toque apaixonado Nesse meu corpo quebrado Com o meu coração só Morena, quando eu te vi dançando Arrocha Confesso que fiquei apaixonado Dançando um forró desse teu jeito Que deixe com o meu seu jeito Com o meu coração virado Uma morena, quando eu te vi dançando Acontece que fiquei apaixonado Você é um forró desse meu jeito Que deixe com o meu seu jeito Com o meu coração virado Morena, quando eu tive danção Confesso que fiquei apaixonado Passando um forró desse teu jeito Que deixa qualquer projeito Com o coração virar Morena, quando eu tive danção Confesso que fiquei apaixonado Passando um forró desse teu jeito Que deixa qualquer projeito Com o coração virar Quando eu não danço e nem canto Você fica lá no canto longe do banzé Você quase me evita, finge que não é bonita Mas eu só vejo você Quando volta a festança Você vem que nem criança querendo brincar Então nossa esperança de um dia Nossa dança nunca mais para Morena, quando eu tive danção Confesso que fiquei apaixonado Passando um forró desse teu jeito Que deixa qualquer projeito Com o coração virar Morena, quando eu tive danção Confesso que fiquei apaixonado Passando um forró desse teu jeito Que deixa qualquer projeito Com o coração virar Arrocha Cleiton E quando acaba o forró E você faz que não me vê Você quase me evita, finge que não é bonita Mas eu só vejo você Ai morena, não tenho a dó Ai morena, não tenha dó Não sei só mais o forró Um chate e um chachão Improvisado Eu sinto aqui apaixonado, nesse meu corpo quebrado como o meu coração só Eu sinto aqui apaixonado, nesse meu corpo quebrado como o meu coração só Eu sinto aqui apaixonado, nesse meu corpo quebrado como o meu coração só No corpo quebrado como o meu coração só Nesse toque apaixonado, nesse meu corpo quebrado Como o meu coração só Nesse toque apaixonado, nesse meu corpo quebrado Oi, viva o nosso forró Agora vamos passear de ônibus Fala, amor, você cantou comigo? Essa música é minha aqui, ó No balanço do busão, no fungado da sanfona O que atrapalha é o braço da potrona Balanço do busão, no fungado da sanfona O que atrapalha é o braço da potrona No balanço do busão, no fungado da sanfona O que atrapalha é o braço da potrona No balanço do busão, no fungado da sanfona O que atrapalha é o braço da potrona No fundo do busão, eu queria, ela queria rai Mas tinha um braço dizendo que não podia Esse braço não tem dedo, esse braço não tem dedo Esse braço não tem dedo, esse braço não tem mão Não é braço de viola, nem braço de violão Não era som de rio, nem braço de assobra Não era o braço meu, nem braço da dona O que atrapalha é o almoçar a minha zona É o braço da potrona No balanço do busão, no fungado da sanfona O que atrapalha é o braço da potrona No balanço do busão, no fungado da sanfona O que atrapalha é o braço da potrona É no balanço do busão, no fungado da sanfona O que atrapalha é o braço da potrona No balanço do busão, no fungado da sanfona O que atrapalha é o braço da voz Ô gente, mas namorado dentro do busão É difícil demais dar conta, como diz o mineiro E o que a gente fazia? A gente se virava, mudava de posição E ainda controlava quem estava de bicão A gente se virava, mudava de posição E ainda controlava quem estava de bicão Associado, puxa-meu e na paixão E a janela, nossa televisão Fazendo amor em terceira dimensão Só eu e minha Madonna O que atrapalha é o braço da poltrona Com a dança do busão, com o gado da sanfona O que atrapalha é o braço da poltrona Com o busão, com o gado da sanfona O que atrapalha é o braço da poltrona É no balanço do busão, é no com o gado da sanfona O que atrapalha é o braço da poltrona É no balanço do busão, com o gado da sanfona O que atrapalha é o braço da poltrona Balanço do busão, com o gado da sanfona O que atrapalha é o braço da poltrona Aí o busão chegou em casa Chegou na Retoviária Internacional de São Paulo Aí nós pegamos o Uber e fomos pra casa Chegando em casa, só eu e minha Madonna Fomos pro quarto, mas estava uma zona Ela quis ir embora, eu disse não me abandone Pois quando a gente ama, não precisa ser na cama Ela chorona, já partiu para o abraço Não dei um passo e o bormaço veio à tona E já que não muda a pisada da sanfona Nós acabamos ficando Pelo braço de outra poltrona É no balanço do busão, com o gado da sanfona O que atrapalha é o braço da poltrona Balanço do busão, com o gado da sanfona O que atrapalha é o braço da poltrona É no balanço do busão, com o gado da sanfona O que atrapalha é o braço da poltrona É no balanço do busão, no fungado da Sampona O que atrapalha é o braço da Fultrona Eu disse que é no balanço do busão, é no fungado da Sampona É no balanço do busão, no fungado da Sampona O que atrapalha é o braço da Fultrona Com homenagem a Genival Lacerda Vamos seguir Mais uma música minha Essa aqui levou o bicho de pé Até a final do Superstar Meu violão Quanto tempo eu parei te esperando Você não conseguia me ver Pois quem nunca esteve amor sincero Não percebe quando acontecer Quanto tempo eu parei te esperando Você não conseguia me ver Pois quem nunca esteve amor sincero Não percebe quando acontecer Talvez você já tenha feito idade Perdido nesse mar de paixão Mas tenha paciência com tanta concorrência Você não sai do meu coração Já fui em tantos lugares E perder mil olhares E perder mil olhares querendo me falar de amor Mas nunca acontece Pois você aparece na forma de anjo tentador Mas eu estou te esperando Mas eu estou te esperando Te esperando Te esperando Te esperando E você não consegue me ver Te esperando Te esperando Eu estou te esperando E você não consegue me ver Quanto tempo eu parei te esperando E você não conseguia me ver E você não conseguia me ver Pois quem nunca esteve amor sincero Não percebe quando acontecer Talvez você já tenha feito idade Talvez você já tenha feito idade Perdido nesse mar de paixão Mas tenha paciência com tanta concorrência E você não sai do meu coração Já fui em tantos lugares E perder mil olhares querendo me falar de amor Mas nunca acontece Pois você aparece na forma de anjo tentador Mas eu estou te esperando Eu estou te esperando Eu estou te esperando Te esperando Te esperando Te esperando Te esperando E você não consegue me ver Quanto tempo eu parei te esperando E você não conseguia me ver Pois quem nunca teve amor sincero Não percebe quanto aconteceu Quanto tempo eu parei te esperando E você não conseguia me ver Pois quem nunca teve amor sincero Não percebe quanto aconteceu Talvez não seja tarde, eu tento ainda Perdido nesse mar de paixão Mas tenha paciência, com tanta concorrência Você não sai do meu coração Já fui em tantos lugares, eu perguntei meu olhar Querendo me falar de amor Mas nunca acontece Pois você aparece na forma de anjo pétalos E eu estou te esperando Te esperando Te esperando E você não consegue me ver Te esperando Te esperando E você não consegue me ver Te esperando Te esperando Continuo Te esperando Te esperando Eu estou Te esperando E você não consegue me ver Mas eu estou Te esperando Te esperando Te esperando E você não consegue me ver Isso aqui é um carimbol Forró Abraça vários ritmos Vamos aproveitar Já vamos lá pro Maranhão Vamos pro Pará Vamos botar pra lascar Bota pra incendiar Abenço 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 Eu cheguei na ilha maravilha Fui tratado como bachá Me deram arroz de cuchá Água gelada da filha Conido de jurará Alavancou na quadrilha Cheguei na ilha maravilha Fui tratado como bachá Me deram arroz de cuchá Água gelada da filha Conido de jurará Alavancou na quadrilha É pedra, é pedra, é pedra É pedra de responsa Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado não sai É pedra, é pedra, é pedra Pedra de responsa Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado não sai Arrocha, bicho de pé! Eu cheguei na ilha maravilha Fui tratado como bachá Me deram arroz de cuchá Água gelada da filha Conido de jurará Alavancou na quadrilha Mas cheguei na ilha maravilha Fui tratado como bachá Me deram arroz de cuchá Água gelada da filha Conido de jurará Alavancou na quadrilha É pedra, é pedra, é pedra É pedra de responsa Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado não sai É pedra, é pedra, é pedra É pedra, é pedra de responsa Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado não sai Arrocha, bicho de pé Tá sempre de pé, graças a Deus Tem que tá, gente Como a nossa esperança De que a dança não pode parar Mas eu cheguei na ilha maravilha Fui tratado como bachá Me deram arroz de cuchá Água gelada da filha Conido de jurará Alavancou na quadrilha Cheguei na ilha maravilha Fui tratado como bachá Me deram arroz de cuchá Água gelada da filha Conido de jurará Alavancou na quadrilha É pedra, é pedra, é pedra É pedra, é pedra de responsa Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado não sai É pedra, é pedra, é pedra É pedra de responsa Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado não sai É pedra, é pedra, é pedra É pedra, é pedra de responsa Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado não sai É pedra, é pedra, é pedra É pedra de responsa Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado não sai Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado não sai Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado não sai Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado não sai Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado não sai Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado não sai Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado não sai Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado não sai Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado não sai Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado não sai Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado não sai Vamos fazer homenagem a essa casa aqui E homenagem a esse Mestre que está ali Jackson do Pandeiro Convidei a comadinha Sebastiana Para dançar no chachado lá na Paraíba Mas ela veio com uma dança diferente Ela pulava aqui só uma guarida Ela veio com uma dança diferente Pulava aqui só uma guarida E gritava A, L, I, O, Y E gritava A, L, I, O, Y Eu convidei a comadinha Sebastiana Para dançar no chachado lá na Paraíba Mas ela veio com uma dança diferente Pulava aqui só uma guarida Ela veio com uma dança diferente Pulava aqui só uma guarida Acalçado no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei o bastiano pelo braço E gritei não faça sujeira O chachado comeu a noite inteira Sebastiana não deu mais pra casa E gritava A, L, I, O, Y E gritava A, L, I, O, Y Mas eu convidei a comadinha Sebastiana Para dançar no chachado lá na Paraíba Acontece que ela veio com uma dança diferente Pulava aqui só uma guarida E gritava A, L, I, O, Y E gritava A, L, I, O, Y Eu convidei a comadinha Sebastiana Para dançar no chachado lá na Paraíba Ela veio com uma dança diferente Pulava aqui só uma guarida Ela veio com uma dança diferente Pulava aqui só uma guarida E gritava A, L, I, O, Y 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 E Psylome, E Psylome, E Psylome. E Psylome, E Psylome, E Psylome, E Psylome, E Psylome. E Psylome, E Psylome, E Psylome, E Psylome, E Psylome. E Psylome, E Psylome, E Psylome, E Psylome, E Psylome. E Psylome, E Psylome, E Psylome, E Psylome. E Psylome, E Psylome, E Psylome, E Psylome. E Psylome, E Psylome, E Psylome, E Psylome, E Psylome. Vem, faz a bola! Quem decorou, sobe pra cantar aqui em cima Quero que você me diga o nome de vete, menina Tô do pé de chinelo, quer dançar com meu amor Meu amor, não vendo, não troco, nem dou Homenagem a um dos maiores mestres do forró Todo pé de chinelo, quer dançar com meu amor Meu amor, não vendo, não troco, nem dou Por que eu não vivo sem ela? Por que sou o dono dela? Será? Por que tô de olho nela? Vira o bicho do mato, se o cabra mexer com ela Por que eu não vivo sem ela? Por que ser? Eu sou o dono dela? Não é não, hein? Ela é dela Vira o bicho do mato, se o cabra mexer com ela Quer bem eu ficar danado, mexer com minha neguinha Faço água, fico a fogo, faço copo a perna Curro fora, capa a perna, meto o gelo na varinha Vem pro doido, jogo perna, se mexer com mulher minha Todo pé de chinelo, quer dançar com meu amor Meu amor, não vendo, não troco, nem dou Todo pé de chinelo, quer dançar com meu amor Meu amor, não vendo, não troco, nem dou Por que eu não vivo sem ela? Por que? Eu tô de olho nela? Por que? Eu sou o dono dela Vira o bicho do mato, se o cabra mexer com ela Por que? Eu não vivo sem ela Eu sou o dono dela Eu tô de olho nela Vira o bicho do mato, se o cabra mexer com ela Quer bem eu ficar danado, mexer com minha neguinha Faço água, fico a fogo, faço copo a perna Curro fora, capa a perna, meto o gelo na varinha Vem pro doido, jogo perna, se mexer com mulher minha Quer bem eu ficar dançando Bonito! Mas todo pé de chinelo, quer dançar com meu amor Meu amor, não vendo, não troco, nem dou Por que? Eu tô de olho nela Por que? Eu sou o dono dela Por que? Eu sou o dono dela Jamais! Vira o bicho do mato, se o cabra mexer com ela Por que? Eu não vivo sem ela Por que? Eu sou o dono dela Por que? Eu tô de olho nela Vira o bicho do mato, se o cabra mexer com ela Quer bem eu ficar danado, mexer com a valentina Faço água, fico a fogo, faço copo a perna Curro fora, capa a perna, meto o gelo na varinha Fico doido, jogo perna, se mexer com mulher minha Arrocha mestrezinho Vai bicho de pé Brigado canto da Ema Maravilha Ó, nós estamos chegando na saideira Vocês querem mais um tiquinho? É o seguinte, eu quero é que a Valentina cante, viu? Obrigada Por favor Valeu gente, obrigada Mais uma vez pra Carla que tá acompanhando a gente lá Carlinha, semana que vem tu tá Porreta, de volta Dia 5, dia 5 nós vamos estar de volta aqui com a Carlinha Maravilha Vamos cantar uma então Música 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 Que saudade, que saudade que eu tô Música 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 E se quiser recortar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caía no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo É do bicho de pé e de vocês Abra uma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo feito com o cabelo ao vento E o sol colando nossas roupas no goleiro Tu vens Canta comigo, vai, quero ouvir você, hein? Eu já escondo os teus Vamos ouvir eles, vamos? Tu vens Quero ouvir vocês Desculpe Já escuto A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos ciclos, as catedrais Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Vem se fora bicho de pé Vem se fora bicho de pé Vem se fora bicho de pé Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Que coisa linda Obrigada, valeu Lembrando de pedir a vocês Além de se cuidar sempre no forró Para que o forró continue Sigam nas redes sensuais Nas redes sociais Militinha Gilberto Oficial Valentina Guilhem E essa banda que está começando agora Banda Bicho de Pé E não precisa falar para se inscrever Nos canais do Youtube Nosso e do Canto da Ema Quem não se inscreveu ainda, por favor Isso aí, minha gente A saideira para nós, vamos embora Simbora, queria agradecer a todo mundo Que está aqui presente hoje Valeu, gente, obrigado mesmo Obrigado, Bicho de Pé Pelo convite Obrigado a vocês aqui Obrigado, Bicho de Pé Bicho de Pé Bicho de Pé Bicho de Pé Mano saindo, seto no solo da minha mão Se perdoa, de cabeça, essa porta do escorra Apoiando o nome forte e o medo da solidão Tô tentando meu companheiro de sapato cantador Me desfocando primeiro, o açude do meu amor Simbora, minha gente! Quando o peito sacode a cabineira A torsa dona vermelha O olho cego, vagueia, procurando por um Simbora, dança, gente! Quando o peito sacode a cabineira A torsa dona vermelha O olho cego, vagueia, procurando por um Viva todas as mulheres do Brasil e do mundo Viva a massiva, gente! Viva! Viva! Quantos aqui o bem os olhos eram de pé Quantos elementos amaram aquela mulher Quantos homens eram o inverno Ontem os rirão Com todos caindo seco do solo da minha mão Larararararar marcham Viver a minha minha cabeça na planta do escorra Pararararararar! Apoialendo, não me toque o medo da solidão Perfeito, meu companheiro de sapato cantador E desembaca no primeiro assunto e no tempo Valentina é com você agora E quando o vento sacode a cavileira A dança toda vermelha O ônibus segue o vaguerinha Procurando o coro E quando o vento sacode a cavileira A dança toda vermelha O ônibus segue o vaguerinha Procurando o coro E o vento? Boa noite! Bom dia! Obrigado, gente! Obrigado, Ganta Ema! Obrigado, gente! Valeu, Ganta Ema! Obrigado, bicho de pé! Obrigado! Obrigado, galera! Até de...